Medida provisória nº 936 institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, covid-19, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e das outras providências. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei, CAPÍTULO I Disposições Preliminares Art. 1º Esta medida provisória institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, E da emergência da emergência da Saúde pública, de importância internacional decorrente do coronavírus e, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Capítulo 2 CAPÍTULO II Do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda § 1o Seção I da Instituição dos Objetivos e das Medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Art. 2º Fica instituído o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com aplicação durante o estado de calamidade pública, a que se refere o art. 1º, e com os seguintes objetivos. § 1o Preservar o emprego e a renda. § 2o Garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e § 3o Reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública. Art. 3º São medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. § 1o O pagamento de benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. § 2o A redução proporcional de jornada de trabalho e de salários. § 3o A suspensão temporária do contrato de trabalho. § 2o Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos órgãos da administração pública direta e indireta, às empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive às suas subsidiárias e aos organismos internacionais. Art. 4º Compete ao Ministério da Economia coordenar, executar, monitorar e avaliar o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e editar normas complementares necessárias à sua execução. SEÇÃO II Do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda Art. 5º Fica criado o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, a ser pago nas seguintes hipóteses. § 1o Redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. § 2o Suspensão temporária do contrato de trabalho. § 1o O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será custeado com recursos da União. § 2o O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será de prestação mensal e devido a partir da data do início da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, observada as seguintes disposições. § 1o O empregador informará ao Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho, no prazo de dez dias, contado da data de celebração do acordo. § 2o A primeira parcela será paga no prazo de trinta dias, contado da data de celebração do acordo, desde que a celebração do acordo seja informada no prazo a que se refere ao inciso I. § 3o O benefício emergencial será pago exclusivamente enquanto durar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho. § 3o Caso o empregador não preste a informação dentro do prazo previsto no inciso I do § 2o I ficará responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho do empregado, inclusive dos respectivos encargos sociais, até a que informação seja prestada. Inciso II. A data de início do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será fixada na data em que a informação tenha sido efetivamente prestada, e o benefício será devido pelo restante do período pactuado. § 3o A primeira parcela observada o disposto no inciso II será paga no prazo de trinta dias, contado da data em que a informação tenha sido efetivamente prestada. § 4o Ato do Ministério da Economia disciplinará a forma de I. Transmissão das informações e comunicações pelo empregador. Inciso II. Concessão e pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. § 5o O recebimento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda não impede a concessão e não altera o valor do seguro-desemprego a que o empregado vierá a ter direito, desde que cumprido os requisitos previstos na Lei nº 7.998, no momento de eventual dispensa. § 6o O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será operacionalizado e pago pelo Ministério da Economia. § 7o Serão inscritos em dívida ativa da União os créditos constituídos em decorrência de benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, pago indevidamente ou além do devido, hipótese em que se aplica o disposto na Lei nº 6.830 para execução judicial. § 6o O valor do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda terá como base e cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito nos termos do art. 5º da Lei nº 7.998, observada as seguintes disposições. I – na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário, será calculado, aplicando-se sobre a base de cálculo, o percentual da redução. E, II – na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, terá valor mensal. A a equivalente a 100% do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, na hipótese prevista no caput do art. 8º. § 5º do art. 8º. § 1º O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será pago ao empregado independentemente do... § 1º O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda não será devido ao empregado que esteja... § 1º Ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, ou titular de mandato eletivo... § 2º Ingoso. A a de benefício de prestação continuada do regime geral de previdência social ou dos regimes próprios de previdência social, ressalvado ou disposto no parágrafo único do art. 124 da Lei nº 8.213, b do seguro-desemprego, em qualquer de suas modalidades, c da bolsa de qualificação profissional de que trata o art. 2º a da Lei nº 7.998. § 3º O empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá receber cumulativamente de um benefício emergencial de preservação do emprego e da renda para cada vínculo com redução proporcional da jornada de trabalho e de salário ou com suspensão temporária do contrato de trabalho, observado o valor previsto no caput do art. 18 e a condição prevista no § 3º do art. 18, se houver vínculo na modalidade de contrato intermitente nos termos do disposto no § 3º do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452. § 4º Nos casos em que o cálculo do benefício emergencial resultar em valores decimais, o valor a ser pago deverá ser arredondado para a unidade inteira imediatamente superior. § 4º § 4º